Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu estou aqui hoje para trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabem por que que a maçã ao longo de um tempo ela fica escura? Eu tenho certeza que algum dia você já começou a comer uma maçã, deixou ela ali por um tempinho e ela começou a ficar com uma coloração marrom, não é verdade? Eu vou explicar o que a química tem a ver com isso. Você inclusive já deve ter escutado que essa maçã ela fica marrom porque ela sofreu oxidação, certo? Ou porque passou por um processo de oxidação. Porém, você não escutou quais eram os detalhes dessa oxidação. E é isso que eu vou trazer para vocês. Realmente é um processo de oxidação. Mas vamos entender um passo a passo. Quando você corta a maçã, na verdade você está danificando o tecido vegetal dessa maçã. E aí a maçã ela possui uma enzima chamada polifenol oxidase. Quando você danifica esse tecido da maçã, essa polifenol oxidase entra em contato com o oxigênio. E aí começa o processo de oxidação. Por quê? Porque essa polifenol oxidase, ela promove a oxidação enzimática de difenóis. E vai formar ali o grupo que a gente chama de quinona. Essas quinonas continuam reagindo em uma sequência de reações químicas até formar a melanina. Professora, mas a melanina não é o que dá a coloração na nossa pele? Sim, a melanina é a mesma substância que dá a coloração na nossa pele. E é essa melanina que dá aquela coloração marrom à maçã. Professora, mas eu tenho uma curiosidade. Quando a maçã está lá na salada de fruta, ela não fica escura. Realmente, ela não fica escura. Por quê? Porque normalmente, quando você faz a salada de fruta, você adiciona, por exemplo, um suco de laranja. Ou às vezes até um suco de limão. Ou a maçã está em contato com outras frutas ácidas, como por exemplo, o abacaxi. Se você, por exemplo, adicionar suco de laranja na maçã cortadinha. A laranja, ela possui ácido ascórbico e ácido cítrico. Então, quando você adiciona esse suco de laranja, qual é a tendência? Você abaixa o pH ali daquele sistema. E com esta mudança de pH, com o pH ácido, você dificulta o funcionamento da polifenol oxidase. Que era aquela primeira enzima, não é? Tudo não começou com a polifenol oxidase? Então, se você dificulta o funcionamento da polifenol oxidase, não tem todas as transformações químicas até chegar na melanina. Então, é isso, gente. A diminuição do pH dificulta o funcionamento da polifenol oxidase. Ah, é só mudança de pH, professora? Não. Existem outras substâncias que também passam por essa transformação e há uma mudança de cor. Você já deve ter reparado que o abacate também escurece, a banana também escurece, a pera também e a batata. Então, a batata, se você cortá-la e deixá-la ali por um tempo, ela também vai escurecer. Porém, se você cozinhar a batata, você já percebeu que ela não escurece. Ué, por que isso, professora? Porque o aumento da temperatura também dificulta o funcionamento da polifenol oxidase. Então, além da diminuição do pH, o aumento da temperatura também dificulta o funcionamento dessa enzima. Bem interessante essas informações, né, gente? Se você achou interessante, já compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles também saibam sobre essa mudança da coloração da maçã. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e dar um like, né, gente? É de graça, pelo amor de Deus. É só dar um like, combinado? Até o nosso próximo vídeo.